Eu quero começar essa reunião, mas com um pouco de tristeza no coração e eu quero que vocês fiquem em pé e em homenagem à memória de um amigo, o confrade nosso, falecido há duas semanas, o nosso amigo Afonso, o Zé Afonso dos Santos, e eu vou pedir para vocês um minuto cedo. Muito bem, obrigado. Pode sentar, eu quero agradecer a presença do Sr. Nelson Paz Solaga, nosso confrade de Portnópolis, a Marilei Marosa, nossa confreira de Artur Nogueira, o nosso confrade Aquino, Maria Barreto, que é de Artur Nogueira, a Irene, nossa confreira de Holanda, o nosso confrade Sandro José Gonçalves, nosso confrade aqui de Artur Nogueira, a Edson Oliveira, o Edson Kroif, o Nogueira, a Joaqueline, confreira aqui de Artur Nogueira, esposa, e o Bruno, também aqui de Artur Nogueira. Obrigado, Dígia, né? De Jalvin Souza. De Jalvin Souza, nós somos amigos, sempre está conosco aí, e nós agradecemos a presença dele também, né? Nós gostaríamos que mais membros estivessem presentes, nós mandamos o recado ali na nossa página, no nosso grupo, mas também individualmente eu enviei a cada um. Ontem ainda eu tive a oportunidade de ligar e conversar com todos, alguns que vocês estão aqui, eu liguei, dando um anual. Mas eu não liguei de São Leandro, porque eu já tinha confirmado, o Brasil também já tinha confirmado, mas eu liguei para o nome dele, na Bíblia, no Santos, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, e me melhorou com ele, e não se contou. Por que que eu queria que todos estivessem em presença? Porque nós estamos passando um momento, um momento, é um momento muito importante, é um momento crucial para a academia. E eu quero confessar para vocês, como disse Baguncio, que nesses quase 15 anos de academia no Guerência de Letras, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre trabalhei, sempre estive à frente, sempre fiz, sempre procurei fazer, inclusive, o meu melhor. Mas chega um momento, que é um momento de reflexão, que é um momento de decisão. Eu não sei quem esteve presente, mas nós já fizemos café da manhã, encontro aqui, e tinha dois membros. Então, é uma situação muito difícil, muito complicada, nós somos em 20. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nós temos oito. Menos da metade, apesar de tudo, todos os nossos esforços, para que estivessem presentes, porque a nossa reunião hoje, é uma reunião de início das atividades acadêmicas, para o ano de 2022. E o certo é, todos estarem presentes, até porque nós vamos ter que constar isso em ata. Vamos ter que constar na ata, essa reunião. A Jaqueline está fazendo as ruas de secretária, a secretária era Maria Barreto, mas a Maria pediu para ser substituída. E nós, então, precisamos, alguns motivos. Um dos motivos é que nós temos a documentação da academia, e a documentação da academia está tudo registrado em cartório, CNPJ, Alvarado Funcionamento da Prefeitura, essas coisas todas. E nós precisamos, por exemplo, realizar eleições. E a última vez, nós fizemos uma eleição, faz 10 anos. Foi em 2012. Como a gente é relaxado. E a gente vê o tempo passando, o tempo passa tanto demais. É, quando a gente tem essa final de acordo. E o que implica isso? Implica que se você não tiver a documentação da academia em dia, você não tem como receber verba, mesmo que você tenha uma promessa, alguma coisa, não tem como abrir uma conta no banco, não tem como fazer nada. Nós ainda tínhamos aqui, o Zé Maria, por exemplo, é o tesoureiro. O Zé Maria, pedi para a gente que estivesse presente hoje, mas ele está com problema com a mãe, e é com o chão, não é muito simples. O Henrique, o Dr. Edson, Fábio também, mas ele nem atendeu. O Adolfo e a Sueli sempre participam, mas houve um contratempo aí, e eu acho que por isso ele não gostou, se dá para conhecer. Complicado a gente até falar. Mas é isso. Eu quero perguntar para vocês, assim, primeiramente, o que nós fazemos? Porque nós, desde quando fundamos a academia, nós temos uma contribuição estabelecida. Essa contribuição não é muito, mas não tem como prosseguir com quase 15 anos a mesma coisa, mas é 30 reais para estabelecer. Só que essa contribuição, ninguém contribui. apesar de ser um amixarinho, ninguém contribui. E eu, para ser justo aqui, o único que está contribuindo nesses últimos tempos é o Aquino, inclusive, andando a segunda milha. Todo mês ele vai lá em casa e me deixa 100 reais. Então, o Sr. Gilberto também contribuía. De vez em quando eu ia lá na casa dele, ele contribuía também, mas já faz algum tempo também que não contribui mais. E alguns de vocês também, claro, já contribuíam, o Edson Santos, a Maria, o Sr. Nelson, sempre contribuía também, mas já faz algum tempo, a Irene também já contribuía, a Maria Igreja também. Claro que a gente reconhece tudo isso aí. Mas, se não for uma coisa constante, por exemplo, uma contribuição mensal, não tem como a gente fazer o que tem que fazer. Nós temos nós temos lá a sala. E lá na sala, nós não estamos pagando aluguel. Nosso amigo Adolfo, nós agradecemos, ele, a Sueli, pelo gesto de bondade deles. E nós estamos pagando lá apenas a energia. A energia, aquela taxa que chega um mês e outro não. Isso não é legal. Porque não chega um mês, não é outro mês, chega duas, três, junto, não é? Aí fica o montante já bem maior. Então é isso. É isso aí de jovem. não é? Não é?